Superior Tribunal de Justiça reforça a possibilidade de flexibilização de diferença mínima de 16 anos para adoção. A adoção muda por completo a vida de muitas pessoas, tanto a de quem está sendo adotado como a da nova família que se prepara para receber uma criança ou uma adolescente. Renascem expectativas, planos e sentimentos e por isso é importante que todo o processo seja feito com muita cautela. Os critérios estabelecidos pela legislação objetivam exatamente a proteção dos interesses e dos direitos infantos juvenis. Na área de adoção, a regra é selecionar as melhores famílias para atender integralmente os interesses e as necessidades de crianças e adolescentes cadastrados para adoção e que experimentaram no seu histórico ruptura em relação à família natural. Um dos critérios para adoção fixado no Estatuto da Criança e do Adolescente é a diferença mínima de idade de 16 anos entre adotante e adotando. Essa previsão normativa surgiu para tentar garantir semelhança entre as famílias socioafetivas e as biológicas. Mas o Superior Tribunal de Justiça reforçou a possibilidade de flexibilização em prol do melhor interesse das crianças e dos adolescentes. A quarta turma do STJ reformou o acordo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que havia negado o acolhimento de petição inicial de adoção por entender que, como a diferença de idade entre o adotante e o adotado é de apenas 13 anos, a adoção não seria possível. Neste caso, o adotante é casado com a mãe biológica do enteado e o pai biológico dele é desconhecido. O relator do Recurso Especial, o ministro Marco Buzzi, apontou que o pedido de adoção está fundamentado na longa e consolidada relação de paternidade socioafetiva entre o padrasto e o enteado, o qual está sob sua guarda de fato desde os dois anos de idade. O ministro destacou que a limitação etária não pode se sobrepor a uma realidade fática, que se não permite o imediato deferimento do pedido, justifica pelo menos o regular processamento da ação de adoção. Assim, a quarta turma conclui que, a partir da análise de realidade concreta de cada caso, é possível que a regra geral seja flexibilizada, permitindo a adoção quando a diferença etária for menor do que a prevista em lei.